Oi gente, hoje é pra vocês comprinha da Temo, bora lá ver. Bom, a minha primeira comprinha, bora lá ver, é um sininho pra espantar o urso. Dizem que ajuda, né? Vou colocar na bolsa, como eu comecei a fazer trilha. Ah, legal, ele não faz barulho não. Ah não, faz sim, ó. E também tem um apito. Vamos ver. Não sei, depois eu vou desinfetar e vou testar. Eu lavei e vamos testar. Tá funcionando. Bom. Minha segunda comprinha é esse daqui. É uma esponja que promete tirar as manchas da panela, né? As gorduras. Depois eu vou estar testando também pra ver se é bom. Não sei não. Vamos ver, né? Tô botando muita fé nisso aqui não. A panela tá assim desse jeito. E eu vou usar esse produto aqui que eu comprei na Temo. Vamos ver se realmente funciona. Eu vou esfregar com mais força. Eu vou colocar um detergente. Vamos ver se funciona. É, melhorou. Mas não saiu tudo, não. Acho que tem que colocar mais força. Mas não é uma coisa que eu compraria de novo. A comprinha mais esperada é essa mochila aqui. Pra ter. O que que é essa mochila, Mayun? Ela é pra carregar água. Dois litros de água. Vamos ver como que ela é. Eu acho que não veio... O pote que coloca água dentro. Não mesmo. Só veio a mochilinha. Você dá... Aqui você coloca água. Dá pra você, acho que, colocar mais alguma coisa dentro. Aí ela prende aqui atrás. Gostei. Só que... Ela é meio estranha, né? Como que prende isso aqui. Depois eu vou ter que descobrir como que prende ela aqui. Obrigada por assistir o vídeo. Curta, compartilha, se inscreva. Tchau, tchau. O que é isso?